Fala galerinha do Ransom no Games, aí galera, beleza? Galera, não se esqueça, se inscreva, deixa o like, comentem Porque hoje nós vamos conversar aqui um pouco a respeito do que está por vir nessa campanha GT Antes de mais nada galera, eu quero pedir desculpa pelo vídeo de react ontem É que eu faço, eu esqueci, quando eu faço react eu tenho que usar só o microfone Eu usei o headset, e o headset vocês sabem né, fica na cabeça Aí o fone fica perto da boca e eu acabei me empolgando demais Porque eu sou muito fã de Dragon Ball, cara, vocês não tem noção E aí, eu amo a GT, o Mamako no caso né A transformação do Godita Super Saiyan em fase 4 galera, foi a transformação que mais me impactou em toda a saga Dragon Ball Óbvio que icônico pra mim foi a do Super Saiyan em fase 1 A do Super Saiyan em fase 3 eu fiquei fascinado Mas a do Godita Super Saiyan em fase 4, cara, vê aquela fusão O cara batendo no Deus das esferas A quantidade de poder e habilidades que ele demonstrou ali Rapaz, me marcou demais Então assim, é a transformação que eu mais curto Então tipo assim, acabei me empolgando demais Mas o próximo é o React, tentar me acalmar e não usar mais o headset Enfim galera, vamos lá para o que tá acontecendo Galera, estamos na campanha GT E qual que é a maior preocupação aqui? A chegada do Godita Super Saiyan em fase 4 Ultra O nosso querido Carnificina Bem, enfim galera Muitas pessoas tão achando que não é ele que vai chegar Tá, devido a ser um personagem tão hype de campanha Muitas pessoas não acreditam que tenha a possibilidade desse personagem ser usado agora Cara, afinal de contas, é um personagem para mês de evento Seria loucura usar ele agora, não seria? Concordo plenamente Mas galera, sim Eu preciso fazer o vídeo do Kai Mas só para dar um exemplo para vocês Godita Super Saiyan Blue Ultra O nosso querido Colapso Azul Só chegou no Legends Festival porque o Kai bateu o pé Na cabeça do Toshi Era para ter se chegado o Hit Ultra O pirulito de uva E depois do Legends Festival Viria o Godita Super Saiyan Blue Mas RD Por que que o Toshi Tem umas ideias tão lunáticas dessa? Porque na cabeça do Toshi, galera As coisas não funcionam em questão de evento Funcionam em questão de grana Porque se ele tivesse posto o plano dele em ação O Hit Ultra ia chegar Todo mundo ia fazer igual está fazendo agora Ah não Godita Super Saiyan Blue Ultra agora só no aniversário Geral gasta E de repente ele lança No Dragon Ball Games Battle War Que era o que ele ia fazer Ele ia lançar o Godita Super Saiyan Blue Ultra Então tipo assim Todo mundo ia falar What the fuck? E que que isso faz? Isso faz, galera Que simplesmente as pessoas Tenham que comprar gemas Cara, o lucro é fabuloso É um mega hype personagem E chega fora de evento Todo mundo já gastou no evento passado Não tem alternativo Não tem como dar skip Então a quantidade de vendas é enorme Então galera Que que alguns membros da comunidade Estão achando Que é isso que o Toshi está fazendo Ele jogou o Goku I Ultra Goku Obliterador Que era pra ter vindo No Dragon Ball Games Battle War E agora Ele inverteu Ele vai trazer O Carnificina Que era pra ter vindo No Legends Festival Ele vai jogar no Dragon Ball Games Battle War Por que? Tá todo mundo zerado de gemas E galera Se vocês for parar pra pensar Faz sentido Vocês perceberam o tanto De banner ultra Que voltou? Voltou muito O banner ultra Ou seja O Toshi tava fazendo De tudo Pra secar a gema Vocês percebem Que havia um objetivo ali De tipo assim Zera Zera gemas E provavelmente O plano é esse Pra que na hora Que ele lançar o Carnificina Todo mundo esteja zerado Aí meu amigo Até quem é free to play Vai comprar Vai comprar Um personagem que provavelmente Vai chegar assim Extremamente poderoso Lindo E Cheio de habilidades novas R.D. Você quer que isso aconteça? Nunca Porque eu também não tô bom De gemas Mas galera Ele já tentou fazer isso Na época do Godita Super Saiyajin Blue Quem pediu ele Foi o Kai O Kai não tá mais lá Então tipo assim Eu acho que ele vai fazer Essa loucura Há quem comentem Que na verdade Pode ser que venha O Goku Super Saiyajin Fase 4 Ultra Cara Eu preferia Que fosse assim Só que Põe os cálculos Aqui comigo Até chegar O aniversário A GD A GT Pode sobreviver Lá Pode Mas o hype Vai tá muito baixo A melhor chance Pro Carnificina Chegar É agora Então tipo assim Agora com o hype Da GT E a campanha Tá ativa É o melhor momento Pra esse personagem Chegar Você ia desvalorizar O personagem Que ele ia jogar Ele lá Pra frente Do aniversário Daqui 3 meses Praticamente Então galera Sem contar Que se vier Outro Goku Ultra Ainda Nossa O povo Vai surtar E no Japão Teve aquela revolta Porque o pessoal Queria O Gotito O Super Saiyajin Fazer 4 Ultra O nosso querido Carnificina Ele jogou Goku E ele ficou Mal Pros JP Lá Então ele vai Querer dar Essa agradada Agora Então galera Assim ó Se vocês Perguntassem pra mim Eu falaria 110% De ser O Carnificina Que vai chegar Agora No Dragon Ball Games Battle War Tá Em questão As teorias Aqui que a comunidade Tá fazendo Eu colocaria 98% Por que RDE? Vamos lá Galera Se caso não houver Um Revenge Stuff De 16 Dia 23 Vai ter 1 E nós estamos Esperando uma unidade LF E segundo Alguns rumores Ali O LF Que pode chegar Na verdade É o Goku Super Saiyajin Em fase 4 Só que LF E até na versão Transform Talvez Tá RD já tem Um Goku Super Saiyajin Em fase 4 LF Por isso Que ele seria No caso Transform Há outra Teoria Que talvez Possa ser Goku E Vegeta Da Genkidama Lee Switch Tá É No caso Eles seriam Como a unidade Golpe do Pai Kohan Né Uma unidade Diferenciada No caso Vegeta morreria E o Goku Voltaria O Goku Assumiria E o LF Seria Genkidama Pode ser Também Então assim Galera Como LF Tá muito Fortissimamente Contado Um Goku Eu acho Que faria mais Sentido Um Goku Super Saiyajin Em fase 4 Revival Como assim Revival Bem galera Ele estaria ali Na transformação Super Saiyajin Em fase 3 Quando ele morresse Ele viria Para essa transformação Super Saiyajin Em fase 4 Entendeu Visto que o Vegeta Super Saiyajin Em fase 4 Ganhou Esse equipamento Aí novo Então seria um Goku Super Saiyajin Em fase 4 Um Vegeta Super Saiyajin Em fase 4 Nós sabemos Que a ligação Deles dá Godita Super Saiyajin Em fase 4 Nosso querido Carnificine Então é bem provável Que é isso Que o Toshi Está planejando Para GT Bem galera Se for isso Complica demais A vida De nossos players Mas a probabilidade É muito grande Então tipo assim Galera Vai depender Do LF Se o LF Que vier For algo Relacionado Ao Baby Vegeta Ou Alguma coisa Bem longe De Goku Nós podemos esperar Um Goku Super Saiyajin E fazer 4 Ultra Eu Não acredito Nessa possibilidade Apesar que ela Possa estar ativa É Goku Pra carai Então assim O pessoal Não vai aceitar Mas cara Não vou mentir Jogar o Carnificina Agora Fora de mês De evento É só o Toshi Mesmo Para ter essas Ideias lunáticas Então tipo assim Galera Provável Revenge Stuff Ou dia 16 Agora Ou dia 23 Se não vier Dia 16 Dia 16 Dia 16 Vem uma unidade Free Pra Já Buffar GT Se vier Aí se vier Revenge Stuff É vai trocar No caso se vier Revenge Stuff No dia 16 A unidade Free Viria no dia 23 Então acho mais fácil No dia 16 Nós temos uma unidade Free No dia 23 Nós teríamos O LF Então Só que o Dragon Ball Games Battle War Seria no dia 27 28 Então o Ultra Já viria em seguida Bem galera A GT Está sendo muito Bufada É preocupante O Carnificina Vim agora Sinceramente É algo que eu não Queria que acontecesse Mas as probabilidades É bem grande Então vamos Aguardar Aí Guardem bem Suas gemas Segura Firme Aí Seja o que vier Porque Deu mal Então